Somos do Rotary, uma instituição humanitária de aproximadamente 33 mil clubes espalhados pelo planeta. Somos do Rotary Clube Rio de Janeiro Recumprido, do Distrito 4570, uma dessas unidades. Somos de Mobileville, uma cidade do conhecimento. E somos do Geroi, Grupo de Estudos de Rotary na Internet, fundado em 2004, que hoje conta com mil rotarianos. Na verdade, o Dia da Mulher é todo dia, mas não custa nada deixar uma data especial no calendário para isso. O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março. Em 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. A mulher é uma heroína em seu dia a dia, quando vence os obstáculos à medida que eles aparecem, e quando serve de berço a um ser humano que nasce e ao qual ama e educa. Com certeza, a mulher é um ser diferenciada, uma mulher que, quando quer, grita, que canta quando quer chorar, que chora quando está feliz, e ri quando está nervosa, e que briga por aquilo que acredita, e que não aceita um não, quando percebe que existe uma solução melhor. Com todo o seu poder, a mulher pode mudar o mundo por meio de sua luta diária que tem em sua base o servir. Ela pode impulsionar heróis para construir uma sociedade justa e digna. Por fim, no Brasil, podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história das brasileiras que conquistaram, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e ser eleitas para cargos no Executivo e Legislativo.